E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez primeiro partidas online aqui no MKX, beleza? Mas vocês viram aí que é um pouco curto o vídeo, uns 8 minutos por aí eu acho, e por quê? Bem, porque minha internet ainda tá uma merda e eu consegui jogar pouco, então gravei poucas partidas, algumas saíram boas como essas aqui, que eu tô botando, e algumas saíram com muito lag, eu nem botei, mas tá aí, eu sou o Raiden, ganhei o primeiro round contra o Papa Mike e o seu Kung Lao, beleza? Então aproveitem aí, enquanto tem, né, partidas online, mas eu vou tentar gravar mais vídeos, acho que de madrugada é melhor de gravar, mas é tenso porque eu tenho que acordar cedo, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Mas vocês estão vendo aí, o Kung Lao já tá começando a reagir. Lembrando que mesmo nessas partidas podem ter um pouquinho de lag, então a gente pode derrar o combo de Radice, ou não, né, pode ser ficar entermine mesmo. Mas tá aí, mais um combo que eu consegui, 27%. O meu personagem preferido até agora tá sendo o Raiden, no MKX, por isso que eu tô jogando mais com ele. Vocês vão ver nesse vídeo que eu acho que ele tem mais Raiden do que outro personagem. Usou o Brake, bem utilizado, e agora gasta a barra de energia também, né, além da barra de super, e já era, beleza? Então, ganhei o primeiro, primeiro round, segundo, e acabei com a vitória em cima do Papa Mike. E esse, ai que emoção, cara, que emoção, é o primeiro de partidas online, MKX, cara, o primeiro de muitos, eu espero, sem a internet deixar. Mas vamos lá, agora é contra o Iron Black da vida, com o... é o Fury, né, que ele tá controlando ele. Conheci bem a partida. Mas o Iron Black, ele tem um golpe, ó, que é overhead, é um golpe que é seguido de overhead com o golpe embaixo, que ainda não tô conseguindo defender direito. Eu utilizo o barra ali pra passar sobre o meu golpe, aí, esse golpe aí, ó, primeiro em cima, depois embaixo, eu não tô sabendo a velocidade certa pra escapar dele, tá tenso. Ó, sempre leva embaixo, puta merda. Ganhei, 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 ganhei. Ai, ae, venci, beleza? Lembrando que eu tô narrando aqui, né. Round 2, fight. Mas tá aí, mais um combo meu. Beleza, ótimo combo, de 300%, lembrando que o patch do MKX só chegou no Xbox One e no PS4, enquanto no PC o Raiden ainda tá, ainda não foi nerfado, né, cês sabem que ele vai ser nerfado, que ele vai ser nerfado, aliás, vai diminuir o dano dele. Acho que ele vai continuar sendo um alto personagem, vou continuar jogando com ele. Eu tô com a variação de Deus do Trovão e o Raiden Black com o Fora da Lei e puta que pariu, eu perdi a partida, a partida não, calma aí, o round. Ainda tem chance de ganhar o segundo round, vamos ver, não consegui continuar o combo do OP. Defendi certo, de novo, ae, agora foi o combo. Consegui ter um dano delezinho, beleza, não precisei usar nenhuma barra, mas foi poucos porcento, é, 19% só, apesar de ter sido muitos golpes. Eita, eu tô levando na perna e tenho que defender embaixo. Foi pra cima aí, ae, ele não defendeu embaixo, levou 16% pra casa. Tá bem equilibrado a partida, peguei aí com esse agarrão gastando barra, tirei muito life dele, ele tá na defesa, mas se ele terminar, aí se complica aí. Puta merda, perdi a segunda partida aí do vídeo. Mas vamos direto pra terceira que não tem, descansa aqui não. Como sempre, partidas online aqui é direto, não tem conversa, vamos embora. É contra o Kundin aí do CJK de furo. Enfim. A nova versão aqui, pouca gente usa. Uma variação que eu digo, né, a pessoa usa mais o Bojuts, né, acho que uma coisa assim o nome. Essa aí não é o Bojuts. Eu tô com a Deus de Trovão, que é a que eu sempre tô jogando, né, com essa variação, que é o que eu acho melhor. Aliás, acho que a maioria do pessoal acha melhor também. Tô trocando, vendo nos vídeos do YouTube e tal. Vou ganhar a partida? Beleza, ganhei o primeiro round aí, 27% com o combo. Então, eu padrinho não dizendo muitos combos, se fazendo sempre os mesmos, mas dá pra variar um pouquinho. Porque eu escolhi esses aí pra, pra usar. Pode usar, fazer com o Zelda, que seja mais fácil pra você. Não precisa ser o que dá mais dano, não. Se você fizer o combo que dá mais dano e sempre errar, é melhor você fazer um combo mais fácil e sempre acertar. Que dê mais dano, né. Tá vendo aí o lag pegando um pouquinho. Bom combo aí, 25%. Peguei mais um combo se eu terminesse o combo. E ele fez o breaker. Mas é só fazer a parradinha que eu ganho e passou direto o raio. Calma, calma, calma. Aê, golpe overhead e já era. Consegui mais uma vitória aqui no partidas online. Vamos direto, direto, direto para o próximo partida aí. Contra o Raiden. Do Papa Mike. O Papa Mike eu ganhei dele no início, né. Agora eu botei essa partida. Pra vocês verem. Uma coisa aí. Vocês vão ver o seguinte. Que eu. Sem fazer combos e tal. Né. Vocês veem, eu ensino vocês a jogar. Mas tem um detalhe. Eu tô sem tempo. Pra treinar. Assim, treinar que eu digo é jogar partidas online. Jogar contra o computador. E é por isso que. Quantas coisas como essa. Eu perdi de vitória. Olha, eu perdi de. Perdi de perfect. Flores victory do Papa Mike. É por que. Eu fiz o combo daquele. Sem fazer do combo daquele. Mas nunca. Nunca. Tenho jogado com ele online. Nem contra o computador. Eu acho. Ou seja. Só fazer combos. Vocês estão vendo aí. O resultado que dá, né. Perdi o primeiro round. De. De flores victory. E vocês vão ver. O que é que vai acontecer. No segundo round. Tá vendo aí. Ele botou no canto. Goblin overhead. Goblin embaixo. E. Vou adentrando logo aqui pra vocês. Que eu perco de perfect de novo. É isso aí galera. Puta merda. Que ridículo. É isso aí. Se você só treina combos. Não adianta. Se você só joga partidas online também. Não adianta. Você tem que fazer de tudo. Tem que jogar partidas online. Treinar seus combos. Jogar contra o computador. Entendeu? Pra poder. É. Pegar os membros do seu personagem. E tudo mais. Certo? Então. Cai o resultado que acontece. Quando você não treina. Online. Ou então. Contra o computador. Com o seu personagem preferido. Mas voltando aqui. Pra passar uma partida ainda. Contra o Papa Mike. Ele mudou agora para o Kung Lab. E eu continuo agora com o Raiden. Dessa vez. O Raiden. Que é um personagem que eu jogo melhor. Então. Não vou perder de floresta victory. Posso até ganhar. Então vamos lá. Esse estágio aí. É o estágio de treinamento. Você pode. É. Ele vem com as interações. De todos os. Os cenários. No caso. Esse aí. É o cenário da floresta. Né. Não sei se o nome agora. Jungle. Não sei o que lá. Eu acho. Aí. Golpe overhead. Consegui um combo aí. De canto. Muito bom. E consegui. Ganhar o primeiro round. Do Papa Mike. Filho da Mike. Que eu admiro a minha perfeita. Duas vezes. Ah. Meu Deus. Eu sou o dono do canal. E ainda botei essa humilhação. Né. Vocês verem que. Eu sou um relice mortal. Que. Tô aprendendo a jogar MKX. Assim como vocês. Mas vamos lá. Ele está agora na versão. Tempestade. Essa versão aí. Quando o giro do Kung Lao. Gastão Barra. Suga a pessoa. Para ele. Faz esse. Sugamento. Entre aspas. Enquanto a outra versão. A Serra Circular. Não faz isso. Eu acho. Que eu me lembro. E é muito tenso. Esse golpe. Essa fone de gacha a barra. Aqui. Você vai fazer um golpe. E ele acaba fazendo isso. E impede você. De continuar o combo. Mas enfim. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ganhar essa partida. Beleza. Então é isso aí galera. Muito obrigado. Tô ativendo agora. Eu comi de partidas online. De muitos. Eu espero. E. Não esquece de dar o like. Se não está inscrito no canal. Se inscreve aí. Certo. E veja os vídeos anteriores. Esse é o primeiro partida online. Vai ter outros. Tem partida online no Injustice. Tem partida online em MK9. E tudo mais. Se quiser. Vem mais lutas aí. Para ficar de bobeira. E. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vou nessa. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.